Está em busca de um colchão firme e de alta qualidade? Conheça o Frontier, da Erval Colchões. Ele é composto somente por espumas, sendo elas D18, Eco Espuma Erval, que é uma espuma sustentável de alta densidade, e a espuma D28. Essa composição equivale a uma densidade de 60, resultando em um colchão extra firme. Ele é um colchão pillow top duplo, ou seja, possui camadas iguais em ambos os lados do colchão. Super prático, esse tipo de estrutura resulta em maior durabilidade ao produto, pois ao virá-lo, a espuma do lado utilizado tende a descansar e a recompor suas células. Seu revestimento é em tecido de aquático, caracterizado pela resistência, produzindo uma sensação de conforto, agregando beleza e sofistificação ao colchão. Então, vamos lá. O que é isso?